Bom galera, o vídeo de hoje vai ser de CSGO, mano, faz muito tempo que eu já não trago o CSGO aqui no canal Nessa gameplay foi um troll aí que eu fiz com um amigo meu, que é o Miguel, ele participou da última gameplay de LOL que eu postei aí no canal Eu chamei ele pra gravar um X1, tipo, normal pro canal assim, só que eu não falei que eu ia usar o All Hack O All Hack entre aspas, galera, porque é um comando do CSGO, é um comando que serve pra ver o 3D dos personagens, né, alguma coisa assim É um all meio merda porque tem hora que o personagem some, né, aí é uma bosta Mas só que deu pra zoar bastante, é isso que importa Enfim, galera, é isso, espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo Deixa eu dar os comandos básicos aqui, né, bot kick, eu vou colocar Freezy Time em zero Aí, tá valendo, hein, aí, já tá valendo Primeira roda tem que ser do pai, né, velho, não tem como não Aí o tiro não saiu Tá bom, tá bom, aí eu vou pegar o M4 aqui, porque tá chorando Aí, ó, meu Deus, mano Não foi no maior palco, hein, velho Vai tomar no cu Vai tomar no cu Tá tirando tua cabeça, velho Aí, ó, tá vendo? Aí o cara é o spray que nem bosta, mata, mano, tomar no cu Não, talvez tava dando o spray certo e tal Tava dando o controle de record, o spray master Tava gamers club, pô Tô louco, velho, 95, mano, você é muito cagado Vai jogar no shift, eu vou jogar também, velho Você é muito cagado Vou até na sua base no shift Eu não fui entrar na sua base no shift Olha lá, eu não fui entrar na sua base no shift Aí eu vou puxar a WP pra você ficar aí, puta, ainda Vai pegar o pilão, safado Você é a escória de ser assim Ai, caralho Vou tentar, mano Vou dar o spray fire, hein, mano Caralho, dá a cara, velho Aí eu já tive, hein Sai, velho Ah, desgraçado, velho Vai ser uma espada, hein Aí eu fiquei triste Agora você vai ser glocado, hein Vai tomar da USP Ih, foi glocado, hein 92, entrei, Rick What the fuck, velho O cara já fez O que? Aí já nasceu, amor Aí é triste É o freeze time zero É, mas freeze time zero que é x1 da hora, porra É só o spray fire Você tá na direita aqui com você, velho Com certeza, mano Ih, aí, aí Mas corre Aí não é certo Você tem que botar com uma arma que mata com nada Deixei você ganha essa, deixei você ganha essa Pra dar muito fácil Ó, então puxou o WP, então Olha que escória, mano O cara dá a cara no lugar certinho Como isso? Vai querer de novo, vai querer de novo Ai, que engraçadinho Você que pediu pra ir de faca, velho Que engraçadinho, porque Vai de pistola Vai de pistola, caralho Eu tô de pistola Tá louco Eu vou pegar até essa USP aqui Cadê essa USP? Acertei dois tiros no cê, mano Acertei dois tiros, velho Opa Aí, já tomou no pote Ai, caralho O que que você tá falando? O que que você tá digitando aí, velho? Programinha, velho Programinha o quê, velho? Inhuman reactions Aí, vai falar que eu tô de programinha Vai chutar a gente Opa Ah, mano, nem fudendo Que eu troquei de arma e não deu tiro, velho Nossa, que de arma, caralho Travou, velho Mano, cê veio mirar na minha cabeça, mano Eu vim pra esquerda no mapa Cê não tá em nenhum lugar Cê só pode tá ali, velho Ah, e se eu der a volta na caixa, eu tô onde? Ué, velho Eu vim andando Enquanto cê não apareceu, eu não atirei, velho Aham, aham Cara de pau Dez de luz para, hein Nossa senhora, velho Nossa, que dói, dez, que eu pulo Que arma da hora Fixe esse gol, pelo amor de Deus Vai tomar no cu Que bosta de arma, mano Doente É tipo uma scout, cara É tipo uma scout Eu já vi que cê tá na esquerdinha, hein Eu gosto da esquerda 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 Cinco balas, miguel Vai Ah, caralho Solta uma triscada varada Aí eu já vi a posição da criança, hein Ah, nem fodendo, velho Strip e bala Strip e bala Não tem como alguém ensacrar a gente pra isso Isso é muito programinha Ai, meu amor Que deve ter alguma Programinha Programinha, velho Nossa Você morreu no Prefine Você deu a cara bem ligatada no Prefine Não, 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 não Eu vou só, só, só falar uma coisa Tá bom Que que foi, velho Ah, mano Por que que cê acha que eu tô cheatado, velho Cê que é ruim, velho Cara de pau Tá bom, miguel Eu tô, eu tô usando mal, cara Tô usando programinha Pra que que eu ia tirar uma X1 aleatória assim Que cê Engraçado Mas eu tava esperando você ficar puto, velho Enquanto você não ficasse puto eu não ia parar, velho Mas você viu que eu disfarcei bem Fala tudo, disfarcei bem Disfarçou uma beleza, mano Perdeu um round aí Muito obrigado por participar aí, mano Ah, achei, achei legal Muito obrigado por sofrer Achou legal, caralho Você tava mó puto, velho Ah, meu coração Meu coração, mano Falou, mano, é nóis Não, falou Eu não vou sair, não É só pra falar, falou, mano Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Peço que você deixe seu gostei Se você gostou do vídeo É claro que isso ajuda no crescimento do canal E eu quero que vocês deixem aí nos comentários Algumas ideias Do que eu posso trazer de diferente aqui no CSGO Sem ser comp e Overwatch Que é umas coisas que eu irei trazer pra cá Essa trollagem aí no X1 Foi uma ideia à parte que eu tive aí Mas se vocês deixarem algumas ideias Vocês irão me ajudar muito É claro que não precisa ser nada inédito Você já pode ter visto em algum lugar E estar falando aí pra mim Se você quiser até falar na onde você viu Eu falo Deixo bem claro no vídeo Olha, eu estou copiando este youtuber Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E até a próxima, galera Udsa indo Valeu Tchau 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 Tchau